Olá, meus amigos! Estamos aqui para mais um vídeo, né? Então, e hoje a gente já começa pedindo que quem não for inscrito no canal se inscrever, dar aquele like logo no começo do vídeo e compartilhar os vídeos. E vocês devem ter observado que nós temos uma novidade aqui que são os kits do jogo de damas estudantis, né? Que ele vem com as regras, as peças, o tabuleiro em bagum e o livreto da alma, né? Então, quem puder adquirir aí para ajudar o canal, o custo é R$15,00, mais R$15,00 do frete, né? Então, quem puder dar essa força para o canal, a gente agradece, ok? Então, pessoal, vamos hoje ao vídeo da teoria dos tempos, que eu ia te esperar terminar o ciruco para começar, né? Assim como nós vamos continuar o curso do jogo de damas. Só que eu quero terminar pelo menos o ciruco normal, né? Depois o ciruco com o indireto e o ciruco das damas, a gente vai intercalando aí com outros vídeos, perfeito? Então, veja bem, o que é a teoria dos tempos? A teoria dos tempos não dava para mim fazer no Aurora, né? Porque o Aurora não aceita. Então, a teoria dos tempos foi um livro lançado pelo Cooperman, Ezer Cooperman, o nosso grande mestre Ezer Cooperman, para damas de 100 casas, perfeito? E na damas de 100 casas, é claro que a teoria dos tempos tem um impacto maior que na de 64 casas. Porém, eu fiz uma adaptação da damas de 100 para damas de 64 na teoria dos tempos, para ela ser uma bússola para você. Você vai entender agora o porquê da teoria dos tempos e como contar os tempos. Então, veja bem, toda peça que estiver na primeira fileira aqui, olha, ela vale um tempo. As que estão na segunda fileira valem dois tempos. As que estão na três, três tempos, quatro tempos e assim sucessivamente. Então, quantos tempos a branca tem? A branca tem um tempo. Aqui já está na segunda fileira, vale dois tempos. Um mais dois são três tempos. Aqui essas duas já valem três tempos cada. Então, são um mais dois, são três com mais três, nove com mais... É, seis com mais três, nove. Então, a branca tem nove tempos. E as pretas têm três tempos, olha, uma, duas, três. Três tempos, seis tempos, nove tempos. E essa vale quatro, são treze tempos. Como a branca tem nove tempos e a preta tem treze tempos, Ou seja, a preta tem quatro tempos a mais. Como é lance das brancas, as brancas mudando, ela vai para dez tempos. Então, a preta fica com três tempos a mais. O que que significa isso? Que se nós não tomarmos, é... Cancela as tomadas, só para vocês verem como que está adiantado as peças. Quando as pretas puserem as quatro peças aqui na primeira fileira, As brancas ainda vão faltar três lances para colocar as quatro peças dela ali. Então, vamos fazer essa brincadeira, olha. Joga, aliás, é vez das brancas, né? Então, joga, joga, jogou, jogou, jogou. Aí vai falar, não tem que tomar não, pessoal. É só para vocês entenderem como que está adiantado ou não. Desqualifica a tomada. Então, veja. Vamos desqualificar as tomadas. Veja, que as pretas vão colocar as peças dela, as quatro peças dela aqui. Para vocês entenderem certinho o porquê desses tempos, olha. Ó, e ainda falta. Agora ela muda. Então, veja, já tem as quatro, falta um, dois, três tempos, ó. Um, dois, três. Então, o que eu quero dizer com vocês para isso? A preta estava mais adiantada do que as brancas. Perfeito? Vocês viram aqui nitidamente, ainda falta três tempos, as pretas já estão aqui e faltava quatro tempos ainda para chegar. Como era a lance da branca, faltaria três. O que significa isso? Que numa posição fechada, para isso que serve a teoria dos tempos. Quem tem menos tempo, leva uma certa vantagem, porque na posição fechada, quem tem menos tempo, vai ter mais lances disponíveis do que quem tem mais tempo, porque fechou a posição. Então, quem tem menos tempo, deve procurar uma posição fechada. E quem tem mais tempo, deve procurar uma posição aberta. Deve procurar sacrifício. Por que o sacrifício? Porque ele está mais perto da dama. Vocês viram que a preta estava muito mais perto da dama do que as brancas. Então, quando você tem mais tempo, a chance de você ter sacrifício, aumenta. Não é que você vai ter o sacrifício. Como é uma adaptação, eu senti que está em torno de 80%. Aí você tem que ter a contagem. Perfeito? Você tem que continuar com a contagem. Então, vamos pôr outra como exercício para vocês aí, olha. Eu vou pôr uma posição qualquer aí, olha. Eu gostaria que vocês contassem, parem o vídeo e contem quantos tempos tem a branca e quantos tempos tem a preta. Dá pausa aí no vídeo, que eu vou falar quantos tempos, para ver se vocês entenderam. Perfeito? Bom, vocês já deram pausa e agora voltou. Então, veja. A branca tem dois tempos, com mais três tempos, cinco, com mais três tempos, oito e com mais quatro tempos, doze. Então, a branca tem doze tempos. E a preta tem dois, com três, cinco, com três, oito, com quatro, doze. Então, está doze a doze. Está empatado? Não, não tem empate. Por quê? Lance das brancas, quando ela mudar, ela vai para treze tempos. Então, a branca tem um tempo a mais. Perfeito? Então, veja. Sempre que você trocar... Veja, olha. Está tempo a tempo. Jogou, está treze a doze. A preta joga, continua treze a treze. Quando a branca troca, olha, para frente, tomando para frente, veja, tomou e tomou. Agora, quantos tempos para vocês aí? Dois tempos, com quatro, seis, com cinco, onze. E aqui tem dois, com três, cinco, com cinco, dez. Está vendo? Então, a troca de uma peça que está mais adiantada por uma peça que está menos adiantada, não tem tanta influência. Agora, se é o contrário, veja bem. Se é o contrário. Veja, pessoal. Aqui eu não estou falando de resultado de partida de nada. Antes que alguém fale, mestre, mas jogou aqui, ganha. Não é isso que eu quero passar para vocês. O que eu quero passar para vocês é como que vocês trabalham o tempo para ajudar na partida. Então, por exemplo, se já fosse ao contrário, se já fosse aqui, por exemplo. Veja, o que acontece? A branca tem, olha, um tempo, três tempos, sete tempos, onze tempos. E a preta tem dois, com três, cinco, com três, oito e com cinco, treze. Veja, as pretas têm dois tempos a mais. Se a branca trocar aqui, ela está eliminando cinco tempos pretos. Veja, ela está eliminando cinco tempos pretos que toma. E ela está pondo a que tinha um tempo para três tempos. Então, o que aconteceu agora? A branca agora tem três, sete, onze tempos. E a preta vai ter dois, cinco e oito. Veja, a branca que tinha menos tempo, passou a ter mais tempo, com a simples troca. Perfeito? Então, isso na damas de cem, casas, é mais incisivo. Na damas de sessenta e quatro, quando se fecha o jogo, dificilmente se dá essas trocas. Então, por isso que tem que ter a contagem na damas de sessenta e quatro, que não é a mesma precisão que na damas de cem. Mas que ajuda, ajuda. Já me ajudou várias vezes a vencer e a não perder várias vezes partida, porque eu escolho a linha certa. Ou eu pecho, ou eu abro o jogo quando tenho mais tempo e parto para o sacrifício, e geralmente eu acho o sacrifício. Então, isso daqui, a teoria dos tempos, nada mais é do que uma bússola, para você saber que caminho que você vai seguir. Não tem nada a ver com oposição. A oposição, nós vamos fazer novos vídeos aqui, é outra coisa. Não tem nada a ver com oposição à teoria dos tempos, ok? Meus amigos, é isso aí. Um grande abraço a todos. Não vamos esquecer de dar o joinha, ok? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.